Acho que foi, né? Foi. Léo, não pode fazer barulho, ele tá arrumando. Eu vou te falar, eu vou te dar uma mensagem de hoje. Mamãe, eu tô no YouTube. Então, gente, pra aprender, eu quero passar pra vocês na aula de hoje. É a seguinte, a gente vai falar de célula na próxima aula, mas eu quero passar uma mensagem de vida. A gente é do que a gente come. A primeira tabela... A primeira tabela... Desculpa? Não. A primeira tabela... A primeira tabela... Não, não. Não, não. Não, não. Por exemplo, eu vou sair aqui. Vamos lá. Não, não. Deixa. Vamos lá. Por que não contém leite e couve? Com comida e a substância ao cálcio. O couve tá aí porque algumas pessoas são intolerantes à lactose. Então, você pode puxar o cálcio no couve. O cálcio, ele é coagulante, é a sangue dele. Coagulante, assim, se você se corta, você consegue estancar o sangue rápido. Tudo bem? Se você corta a sua pele e questiona ela, o sangramento, ele estanca. Tudo bem? O que é que eu falei? Não. Se você comer leite, você fica muito bom. Entendeu? A pauta do cálcio, ela gera osteoporose, muito comum em pessoas velhas. Mas tem pessoas novas que já possuem osteoporose. Tá bom? O excesso da pedra de uns rins. A piada de todo mundo é a pedra de uns rins. Mas a perda, você fica, a gente tá fetal, diretando de novo. Todo o comprimido se diludou. Aqui é mais ou menos aqui, onde a gente coloca a mão. Entendeu? Aqui atrás. E é óbvio que o cálcio é focado nos ossos. Tudo bem? Em seguida, a gente tem aqui o peixe. Ele dá o fósforo pra gente. Essa chavezinha que eu coloquei, gente, é o seguinte. O cálcio, o fósforo, ele vem junto numa mesma substância. E quando entra no corpo, ele se separa. Tá bom? O fósforo, ele vai criar a ação de dar energia. Só que, em biologia, a energia vai se chamar ATP. ATP, ATP é um nome, uma sigla para adenosina trifosfato. Fosfato é o nome em latim de fósforo. Entendeu? O que vai acontecer? Toda vez que você tiver um movimento de célula, troca de alguma coisa, você vai gastar energia trocando esse ATP, tudo bem? Que vai estar relacionado com o fósforo. E a estrutura de DNA, a estrutura de dupla hélice, ela é formada assim. As dupla hélice são formadas por fósforo. O código genético é aminoácido, mas a dupla hélice é o fósforo. Então, ele tem esse papel. Ou seja, você come o peixe, por exemplo, para poder formar o seu DNA, o seu código genético. Entendeu? Olha que interessante. Eu botei aqui de brincadeira, na taurina, como o Red Bull. Mas eu botei de brincadeira, mas é verdade. Eu botei só para você lembrar que o enxofre, ele é bem com o metabolismo. Quando você toma Red Bull, teu coração começa a bater. O que é metabolismo? O metabolismo tem a ver com mais coisas. Tem a ver com respiração, tem a ver com troca de energia principalmente. Ou seja, essa questão de troca de ATP, tudo bem? No enxofre, ele também é encontrado em frutos e legumes. E ele é certo para a reparação da pele. A falta dele causa redução do brilho e da textura da pele. Então, ele é bom. Melanina, ela vai chegar na outra. Calma. Você encontra enxofre nas unhas, no cabelo e na proteína. Muitas doenças que você pode identificar pela coloração da tua unha. Entendeu? Se você tiver algum tipo de doença, vai pegar a porta de enxofre. Deu? Deu? Aquela parada é para condenar o enxofre. Não, cara. É problema. Aquela paradinha é só classificação mesmo. É. 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 Não, cara. A tua unha cresce e ela vai subindo. Depende do... Meu, tem que deixar ela crescer. Eu sei o que você está falando. É... É classificação, tá bom? Tá bom. É mesmo. Tem mais a ver. Tem mais a ver em grauço. Você está de limão, então? Ué? Você está de limão. Você está de limão. Está do certo. A banana. Gente, a banana é mais rica em potássio. Isso acho que todo mundo sabe. Só que o potássio, ele é importante por chamados infusos nervosos. Por que que minha mão, ela se movimenta? Não é por causa de mágica, nem em força do pensamento. Ela se movimenta, sério, por questões... Simplesmente de impulsos nervosos elétricos. Sabe uma maneira que o fio tem corrente elétrica? O nosso corpo, através dos nervos, ele transmite eletricidade. E essa eletricidade se dá pelo potássio. A causa do potássio, isso aqui é muito importante para vocês que estão na adolescência, ela pode carretar acne. Também precisam de pente e, principalmente, cães. Entendeu? A acne, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu tinha dois colegas, na época de colégio, que eles tinham acne, tanto aqui na bochecha, que eles tiveram que fazer uma raspagem. É um negócio do peio mesmo, entendeu? Você vê, eu, na minha época, apesar de eu, eu estou cheio de buraco aqui na minha pele. E olha que eu fazia limpeza de pele. Na época, o pessoal falava até que era de menina, de mulher, mas eu fazia. Você vê. E mesmo assim ficou de buraco. O excesso, o excesso do potássio, veja bem, não estou falando que se você comeu muito banana, não vai acontecer isso. Estou falando que se você tiver uma doença. O excesso do potássio, ele causa dificuldade de articular palavras. Você não faz uma palavra simples, como o passarinho está cantando em cima da água. Uma coisa simples, você tem dificuldade de articular, entendeu? E o mais importante é que o potássio, ele é o principal venho positivo no meio intracelular. Ou seja, dentro da célula, ele se encontra lá. Tá bom? Em seguida, a gente vai ter aqui o sal. O sal de cozinha, ele na verdade é cloreto de sódio. São dois elementos, eles vêm junto e depois se separam. O cloro, ele vai servir para manutenção do pH. O que é manutenção do pH? Tem a ver com a acidez do líquido da célula que ela está vivendo. Se você pegar a Coca-Cola, por exemplo, ela tem pH muito alto. Dá para você limpar ferrugem com Coca-Cola. As pessoas lutam para limpar pia, usar a Coca-Cola, por exemplo. E se você comer alguma coisa estragada, beber a Coca-Cola é muito bom, porque ela dissolve tudo. O cloro, ele vai ser o principal venho negativo do meio extracelular. Ou seja, do lado de fora da célula. O que é um íon? O íon, gente, é importando. É simplesmente um elemento químico que possui mais elétrons ou menos elétrons. Se ele for positivo, ele está com menos elétrons. A falta de elétrons equivale a você estar com um íon positivo. E o ganho de elétrons equivale a você ter um íon negativo. Tá bom? E aí, para fechar, com os impulsos nervosos, você possui o sódio, que vem do sal. Os impulsos nervosos, eles vão ser os principais íons positivos extracelulares. Olha como é que é o mecanismo de transmissão de eletricidade no nosso corpo. Você precisa de um meio, de uma substância positiva dentro da célula, outra positiva do lado de fora e outra negativa do lado de fora. O que acontece é que há uma troca rápida de íons de dentro para fora. E essa troca rápida caracteriza o pulso nervoso elétrico-nervoso, que vai dizer para que a obra se mexe. Tudo bem? Outra questão que é um problema é o seguinte. O que é um alimento fresco? Um alimento fresco não é o que você está pensando. Um alimento fresco é simplesmente uma comida que possui água. As pessoas usavam antigamente sal para poder conservar alimentos, porque o sal retém líquido. Ou seja, não retém a água do alimento. Hoje em dia o que o pessoal descobriu? Basta o sódio para você reter os líquidos dos alimentos. E aí qual o problema que acontece? Ele é um ótimo conservante. Aí você compra uma Coca-Cola zero, você não quer açúcar, mas ela está cheia de sódio. E aí qual o problema do excesso de sódio no teu corpo? Ele retém líquido. Isso pode não ser um problema agora para vocês, mas futuramente, quando você envelhece, isso é um problema sério. E a aula toda de hoje, gente, é uma aula de nutrição. Eu quero tentar passar a mensagem para vocês, é que quando vocês chegarem perto dos 30 anos, vocês vão ver que vai ter a adolescência maligna. O que vai acontecer? Vai acontecer isso. Você vai pegar o peso. Eu ganhei 20 quilos em um ano. Você sabe o que é isso? Eu não fui acreditar. Eu não fui. Eu não fui acreditar nas coisas. Agora que vocês têm essa plástica, qualquer parte que vocês comerem, então a gente não aceita. Mas quando chega perto dos 30, você tem uma nova mudança do corpo. Entendeu? É muito complicado, assim. Você perde tensão, você perde, ganha massa, você começa a... Então, você tem que passar a ciência de vocês. É verdade. Não, isso aí é... Isso aí é depois dos 50. É... Então, é melhor aproveitar isso aqui. Vocês vão pegar a diabetes, que é uma coisa seríssima. Entendeu? As pessoas morrem com diabetes. É... Bom, vamos seguindo aqui. É... Em grãos, você acha o cobre. O cobre vai servir como fixação no ferro, no sangue. O que acontece? Ele vai fazer um papel de parceiro do ferro. Ele não vai ser o principal. Mas o que acontece? O ferro e o cobre, eles vão estar na hemoglobina e na melanina, que é a que formam essa cor da pele. A hemoglobina é simplesmente uma substância que segura o oxigênio para a gente, dentro do nosso comando. Mas ela só consegue segurar graças ao ferro e graças ao... 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 ao cobre. Tudo bem? Ah... Em seguida, gente, a gente tem aqui a adição de sal. O nosso sal de cozinha que eu falei aqui, ele, além de ser cloro e sódio, ele possui uma mistura de iodo. O que que acontece? Os governantes descobriram que seria bom fazer isso misturando sal junto com o iodo. Por quê? O iodo, ele é ótimo para o metabolismo. Por que que ele é bom para o metabolismo? O metabolismo tem a ver com gerar energia. Olha, ganhar gordura é armazenar energia. Entende? Crescimento é isso. E o que que acontece? O iodo, ele está relacionado ao hormônio da tireoide. A tireoide fica aqui na garganta. O que que acontece com a falta de iodo no seu corpo? Você ganha peso e tem um bóssio. Sabe o que é isso? Repara só. Quer falar? Quem? Mas quem quer é o iodo. Aí está aqui. Você tem que dizer o que eu ouvi. Eu tenho que pesquisar. Bom, eu imagino que o teu corpo... Eu imagino que a alergia tem a ver com você ter assim... Você deve ter um certo grau de aceitação do iodo, né? Não é possível que o teu corpo não tenha nenhum iodo. Hã? Vamos chegar. Eu acho que você vai chegar na... Acho que você vai chegar numa confusão agora. Sabe quem é que tem esse problema? O rolado é um fenômeno. Você nunca reparou que o rolado é um fenômeno que tem um pescoço grande? Matheus. O que que tem um pescoço grande? A tireoide fica na garganta. Quando você tem problema na tireoide, ela incha. Entende? E o que aconteceu com ele, ele não é o peso. Passo, passo. Não foi isso que aconteceu com ele? Agora, a falta... Não sei se é isso. Quanto não... E... E vendo que você está se relacionando a isso. Mas, por exemplo, a falta de iodo no seu corpo, o teu corpo, vamos dizer assim, né? Está dizendo aí que ele não assimila o iodo. Então, vai acontecer exatamente... Olha o seu perfil. Você é uma pessoa magra. Você vai ter perda de peso. Entendeu? E o que acontece? Você... Você não estou vendo, mas... Já viu aquele ator que tem aqueles olhos espugalhados? Ai, já. Que dá nervoso. Eu acho que é cabuso o nome dele. E os caras, está nervoso. Ah, Juliana Baixa também tem um homem meio escurralhado. Eu acho. A Juliana Baixa tem um pouco de iodo. Entende? Não tem? Mas, você vê, você tem um tempo de alguém que não possui iodo. Porque você é lagrela. Verda de Deus. Entendeu? Dificilmente vai acontecer com você, que vai acontecer com o Ronaldo. Entendeu? E você continua. Olha, é aquela coisa. A falta e o excesso são ruins também. Entendeu? Tem que estar no equilíbrio. Cadê? Em seguida, gente, é o seguinte. Aqui é a vitamina B12. O que acontece? A vitamina B12, eu vou falar no próximo quadro, depois desses. A vitamina B12, ela possui o cobalto. O cobalto, ele é importante para a produção das hemácias, que é o sangue da gente. Onde que a hemácia é produzida? Ela é produzida na medula óssea. O que acontece, gente? Nosso corpo não sintetiza a vitamina B12. Entendeu? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir e dar uma caminhada de 10 minutos, para ela poder ser produzida no nosso corpo. E aí, olha o que é interessante. O que é a medula óssea? Eu falei para vocês que o cálcio, ele forma os ossos. Mas, na verdade, o cálcio, ele forma somente a camada externa dos nossos ossos. Quem come o osso de galinha, sabe que a parte externa é que dura. E a parte interna é molenda. A parte interna do osso de galinha é a medula óssea. Ela é aqui. É de lá da medula óssea, da parte interna, que o nosso sangue é formado. Nosso sangue sai dali. Na medula óssea, que está relacionada com a vitamina B12 e o cobalto. Eu, infelizmente, algumas substâncias, eu não achei o problema de ter falta de acesso. Algumas, simplesmente, não têm doença invocável. Tudo bem? Em seguida, eu vou ter aqui vegetais e cereais. Você tem o manganês e você acha ele de mizinas. E o magnésio, a falta dele dá estresse. E também a enzima. O que é uma enzima? Existe uma coisa que vocês vão ter ideia em biologia, que são proteínas e enzimas. As proteínas, elas têm, na verdade, várias instruções dentro da célula. A enzima, ela só tem uma única função. Entende? Essa que é a diferença, basicamente. Tá legal? Ela só serve para uma única coisa. Tá bom? E eu vou falar mais em seguida sobre proteínas, essas coisas, hormônios, tá bom? Feijão. Todo mundo sabe que feijão é sujo de ferro. Mas, antigamente, gente, o ferro vinha porque as panelas eram pintas de ferro. Aí, à medida que você raspava a panela, esse ferro era raspado e vinha na comida que você comia. O que é essa carga? É um ferro. Isso faz parte da nossa substituição. Entende? Agora, o que você tem que fazer, cara, é o que eu vou falar agora. As panelas são agora feitas de alumínio. Quer alumínio aqui nessa lista? Alumínio faz mal pra gente. Você passa aquela colher que dá aquele arraiado e você está comendo alumínio. Só que o que acontece? O alumínio é muito mais fácil de pó, já, do que o ferro. É muito mais barato. Você gasta menos de energia pra fazer uma panela de alumínio. Entendeu? Aí, eu vou ver essa troca. Mas, ele faz mal na nossa vida. Ah, então é bom comer ferro. É, tem gente que coloca um ferro de ferro, faz um feijão. O que é bom? É um ferro, gente. Isso aí está no nosso sangue. É o nosso sangue. É o que é na verdade. É importante. É a produção de hemoglobina. Eu já falei isso. Hemoglobina tem a ver com a retenção da respiração do nosso pulmão. Ela retenha o oxigênio através do creme. A falta dela, anemia e falta de ar. E você encontrava uma receita de espiritórios. Eu tive um amigo, que teve um problema raro. Eu estou tentando passar a visão pra vocês. É o seguinte, gente. Deixa eu te fazer sério. Doença, gente, é uma das coisas mais naturais que tem na vida. Agora, o que vocês têm que aprender é o seguinte. Se eu tenho uma doença, tem que ficar com ela com remédio. Não vou ficar com ele que fez velhinho, que não quer tomar remédio, que não quer fazer nada. Não, eu vou assim. E muitas pessoas que falam de ferro, provavelmente eu tenho que ter um remédio de ferro. Então, o remédio também é feito disso? É. Ele possui isso. Então, bota o ferro. É, olha só que, tem que entender. Quando eu falo de ferro, quando eu falo de cálcio, sódio, eu não estou falando que é somente aquilo ali. A química, vocês vão aprender, eles vendem outras coisas, entendeu? Misturadas. Dentro daquilo que você está falando. Cara, dizem que o suco gás, gás, ele digere até a lâmina de ácido, baqueável. Porque tem pessoas que... Cara, o dia que você tomar um pó e no dia seguinte ter uma ressaca, você vai ver o suco gás na tua frente. É de segurar que aquilo ali é forte. Então, você vai ver o suco gás na tua frente. Não, você vai ver o suco gás na tua frente. É, 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 é. Mas, por mais, tem criança que toma, come isso e depois digere naturalmente. Então, nós vamos viver esse tipo de coisa. Cara, cara, isso aí que você vai chegar lá. É, a vida é a minha passão. É, a minha passão é a sua ponta, a sua ponta, a sua ponta, a sua ponta, a água é a minha passão que não faz. Então, é, a minha passão é a minha passão. Cara, a água, a água é a minha passão. Não, 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 não. Na falta de alguma coisa, sempre tem água. A água é a minha passão, você vai fazer coisa. Tá bom? A água é a minha passão. Obrigado. 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 Dentro da nossa água que nos bebe, eles aquecendo, os nossos governantes, aquecendo o flúor. Olha o problema que acontece. O flúor, ele se armazena nos nossos dentes. E ele é bom para o combate a cario. A falta de flúor faz você ter cario. Só que olha o problema. O flúor, ele não faz feridos no nosso corpo. Ele fica eternamente nos nossos ossos. E isso pode afetar o sistema nervoso central de você ter doenças mentais. Se tiver, se tiver em excesso. A falta acaba. O excesso dá para o pensamento. Aí, como é que o político pensa? O político pensa da seguinte maneira. Um dos principais problemas sociais que a gente vive é a falta de saneamento básico. 50% da população não tem saneamento básico. Se você quer saber a diferença entre um pessoa rico e pobre, você tem que olhar para os dentes dessa pessoa. A maioria das pessoas pobres não tem dentes por causa da carga. Entendeu? Porque ela não tem acesso à água potável. Que vem misturada com flúor. Só que olha a cabeça do político. Eles pensam o seguinte. O que é melhor? Eu cuidar da culpabilidade de 1% de ter uma população de 1% com doença mental? Ou tem um monte de gente com problema de carga? Eles fazem essa medida de duro. Estóis e escondos. E aí eles olham no risco e falam. Olha, é melhor eu correr esse risco de ter pessoas com problema mental e não ter carga. E aí por isso, gente, que se você tem doença mental, você não precisa trabalhar. O INSS paga uma pessoa para você. Entendeu? Por causa disso. Porque eles podem... Eles podem falar assim. Olha, a gente é a palavra branca de uma pessoa. Autismo. Esquisita no caminho. Ok? Os políticos têm essa situação de ver. É melhor correr esse risco do que ter uma população de 1% com doença mental. Essa é a cabeça de política. Sabou? Fala. Fala. Eu? Fala. A minha aleta amarela. Ih, me ligou. Parece que inventaram de galitinha, sabe? Então, dá uma olhada, dá uma pesquisa de o que pode estar no seu. Pode ser falta do fogo. Pode ser falta do enxogo. Então, desce agora, vamos responder. É muito fogo. Entendeu? É muito fogo. Mas a gente precisa beber água. Entendeu? Tá se carregando, cara. Tá se carregando, cara. Debala a bateria. Tá. Água na aleta amarela. E a porta também, tá, gente? Foi. Falou. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.